O bloco tanga frouxa? Bom, foi assim. Nós estávamos no Réveillon em Ubatuba, juntamente com a família do Zé René. E quando eles chegaram, meu tio começou. Chegou, chegou a turma do Zé René. Assim, ele já começou. Vamos colocar o bloco Lagoinha? E foi. Aí o nome foi da cabeça. Mas foi uma homenagem para a família mesmo, Zé René? Realmente. Uma grande homenagem. E para a turma de Tremer também. E para a turma de Tremer também? Então tá bom, gente. Obrigada e boa apresentação. Obrigada.